Boa tarde, pessoal. Bora lá para a nossa lição de hoje. A gente está na página 57, que no livro é a lição 29, que é ainda a construção de textos. Esse exercício vai ser de a gente separar o sujeito do predicado. A matéria que a gente está estudando é o sujeito, o shugo, e o jutsugo, que é o predicado. O sujeito é shugo, jutsugo é o predicado. Vamos ver aqui o que o exercício está pedindo. A linha reta, né? O jutsugo, dou suru, don nada, nanda, ni. Aí é a linha dekoboku, dekobokusen, que é a linha ondulada, né? Dekoboku é quando está fundo e alto, fundo e alto, serpenteando assim, né? Dekoboku, que fala dekobokusen. Dekobokusen, o hikimashou. Então, no sujeito é para a gente fazer a linha reta e no predicado é para a gente fazer a linha serpenteada aqui, né? Então, vamos ver aqui no exemplo, ó. Qual que é o sujeito aqui? A frase que eu estou falando assim, a borboleta branca, né? Hirahira é aquele jeito que a borboleta voa, né? Tipo, vai indo daquele jeito serpenteando. Então, hirahira, tobo. Tobo é o voar, é o que ela faz. Quem é que faz? Quem é o sujeito da frase? Está caracterizado pelo ga ou a, né? Tchouga. Então, borboleta. O que ela está fazendo? Voando, tobo. Então, aqui é o predicado. Vamos ver a segunda. Niwa no hanaga kireida. Niwa no hanaga kireida. Niwa é o quintal. Hanaga. Já está na cara aqui que é o sujeito. E o que ele é? É kirei. É bonita. A flor do quintal, do jardim, que pode ser jardim também, é bonita. Então, aqui é o sujeito. E aqui é o predicado. Kireida. Beleza? Watashi no hani wa chugaku seida desu. Watashi no hani wa chugaku seida desu. Quem que é o sujeito? É a frase. Meu irmão mais velho é aluno do ginásio. Chugaku seida. Aluno do ginásio, né? Já passou da série, terminou o chugaku, entrou já na sétima série, que seria o primeiro ano do chugaku. Então, quem que é o sujeito? O sujeito é o hani, aqui. Quem que é o predicado? É ele ser aluno do ginásio chugaku seida desu. Watashi no hani wa chugaku seida desu. Bom, agora o exercício é um pouquinho diferente. Tsugi no bun no shugo nani ga wa, né? Quem é o que é? Dare ga wa ken to jutsugo do suru. O que faz, né? Dou na da como é? Ou nanda ou o que é? Ou kakimashu. É pra você escrever o sujeito e separar do predicado, né? Okinasakana ga yukuri oyoku. Okinasakana ga yukuri oyoku. O peixe grande, okinasakana ga. Aqui já deu aonde tá o sujeito. Yukuri oyoku. O que ele faz? Ele nada oyoku. Ele nada devagar. Yukuri, devagar, oyoku. Nada, né? Então, quem que é o sujeito? Sakana. Shugo, sujeito. Sakana. Escreva aí com o kanjizinho aí. Pratica o kanji. E o jutsugo, que é o predicado. O que que ele faz? Oyoku, nada. Ele faz nada. Não, ele tá nadando. Tá fazendo alguma coisa assim. Nakaniwa no hanaga totemokireida. Nakaniwa no hanaga. Nakaniwa, né? Nakaniwa. Aqui é o jardim, tá? Niwa. É o quintal. Nakaniwa no hanaga. Totemokireida. Quem que é o sujeito? É a flor. É que é muito bonita. A flor do quintal é muito bonita. Então, hanaga. E o que que é o predicado? É o que que ela é. Ela é bonita. Anotisanamushiwa tentomushida. Aquele pequeno inseto. O que que ele é? Tentomushi. Tentomushi é a joaninha. É a joaninha. O bichinho bonitinho. Então, quem que é o sujeito? Shugo, quem que é? É a mushi. O A. Que é o... É só usar palavrinha aqui, ó. E o jutsugo, que é o predicado. Tentomushi da. O que que ele é? Ele é a joaninha. Tentomushi da. Beleza? Só até aqui hoje. Foi rapidinho. A gente tá localizando bem quem que é o sujeito e quem que é o predicado, né? Logo, logo já vai acabar essa parte. Vai começar a entrar os textos mais complicados. Fiquem com Deus. Bom descanso a todos. E até amanhã.